A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado no sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado Depende chorando lágrimas de alvo Chifila em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Depende chorando lágrimas de alvo Chifila em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado no sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado Coração encharcado Depende chorando lágrimas de alvo Chifila em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Coração encharcado Depende chorando lágrimas de alvo Chifila em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Depende chorando lágrimas de alvo Chifila em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Depende chorando lágrimas de alvo Chifila em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado César de barimbá Pensa no sujeito que tá judiado Tudo que a gente já fez Fique aqui Fica comigo Fica comigo Vou dividir Esse amor contigo Amar e amar e amar e amar Sonhar Sonhar E viver é melhor que sofrer Te abraçar Te beijar e contigo dormir Te tocar Imaginar que eu nunca te perdi A paixão Esse fogo, esse amor não morreu Coração Que você vem dizer que sou eu Seu amor A paixão que você não esquece Diz que eu sou O seu dono e a gente se merece Amar e amar e amar e amar Sonhar e viver é melhor que sofrer Te abraçar Te abraçar Te abraçar Que beijar e contigo dormir Te abraçar Que beijar e contigo dormir Te tocar Coração Que você vem dizer que sou eu Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor A paixão que você não esquece Diz que eu sou o seu dono e a gente se merece Um dia duas caixas de cerveja Uma semana é trezentão Uma semana é trezentão a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai Em um ano Deu fiado Que não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída A saideira E se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vendê-la Tá vazia Pra comprar ladinha cheia Se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vendê-la Tá vazia Pra comprar ladinha cheia Um dia duas caixas de cerveja Uma semana é trezentão a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai E um ano Deu fiado Que não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída A saideira E se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vendê-la Tá vazia Pra comprar ladinha cheia Eu só parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vendê-la Você pode revirar o mundo E não vai achar E não vai achar ninguém Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido E em seu sonho não chama por mim. Acredito, que a paixão não morreu, acredito. Seu desejo sou eu, acredito. Toda briga de amor é assim. Você pode revirar o mundo, e não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entendi como te perdeu. Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena louca em um filme de terror. Sinto que também está sofrendo, a mesma saudade e o mesmo mal de amor. Eu duvido, que você não me ama, eu duvido, do que é louco dessa cama. Eu duvido, que em seu sonho não chama por mim. Acredito, que a paixão não morreu, acredito. Seu desejo sou eu, acredito. Toda briga de amor é assim. Eu duvido, que você não me ama, eu duvido, do que é louco dessa cama. Eu duvido, que em seu sonho não chama por mim. Acredito, que a paixão não morreu, acredito. Acredito, seu desejo sou eu, acredito. Acredito, toda briga de amor é assim. Eu não quis, mas o meu coração foi convocado E fugir dessa guerra não tem jeito Eu tô com a bomba atômica no peito Que a qualquer hora pode explodir E fazer um estrago em mim Estou andando em campo minado Curei a barreira de proteção Cheio colete e sem punição Não vi o alerta de cuidado Bandeira branca, fui atingido Tiro de amor, jogado ferido Fui invalível, mas não adianto Minha missão de não se apaixonar valhou Bandeira branca, fui atingido Tiro de amor, jogado ferido Fui invalível, mas não adianto Minha missão de não se apaixonar valhou Que a qualquer hora pode explodir E fazer um estrago em mim Estou andando em campo minado Furei a barreira de proteção Sem o colete e sem munição Não vi o alerta de cuidado Bandeira branca, fui atingido Tiro de amor, jogado ferido Fui invalível, mas não adianto Minha missão de não se apaixonar valhou Bandeira branca, fui atingido Tiro de amor, jogado ferido Tiro de amor, jogado ferido Fui invalível, mas não adianto Minha missão de não se apaixonar valhou Bandeira branca, fui atingido Tiro de amor, tiro de amor Fui invalível, mas não adianto Minha missão de não se apaixonar valhou Zezo de Barimbá Zezo de Barimbá É que eu posso apagar Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego Ó o M, um cachaceiro Já que você entrou Ao vivo aí na live E com a puxinha na mão Espeta aquele pendrive aí no paredão Nem me correi da ressaca Mas chego já na bagaça Hoje eu choro e bebo Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zezo Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu resto Pra não beber, 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 sim Como é que eu posso apagar Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego Ó o M, um cachaceiro Já que você entrou Ao vivo aí na live De copo cheio na mão Espeta aquele pendrive aí no paredão Nem me curei da ressaca Mas chego já na bagaça Hoje eu choro e bebo Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zezo Mandando um alô pra mim Quem tá rendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus Quanto mais eu resto pra não beber, 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 sim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zezo Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí, quem tá roendo aí Meu Deus, quanto mais eu rezo Pra não beber pepocim Se não fosse meu ciúme Eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho Cê não tava aí sofrendo Até quando, até quando A gente vai ficar assim Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer mas não consigo E você aí chorando Louca pra voltar comigo Até quando, até quando A gente vai ficar assim Sabe aquele cara que trabalha com você Sei que é só amigo E que não tem nada a ver Mas quando vi beijando o seu rosto Achei que era muito intimidade Pro meu gosto Sabe que eu não gosto e mesmo assim Não faz nada e é isso que me mata Mesmo conhecendo esse meu jeito Mesmo conhecendo esse meu jeito tão marrento Parece que não pensa e me provoca Sabe que eu sou ciumento Se não fosse meu ciúme Eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho Se não fosse seu orgulho Você não tava aí sofrendo Até quando, até quando A gente vai ficar assim Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer mas não consigo E você aí chorando Louca pra voltar comigo Até quando, até quando A gente vai ficar assim Quando a gente vai ficar assim Sabe que eu sou ciumento Sabe que não gosta e mesmo assim Sabe que não gosta e mesmo assim Não faz nada e é isso que me mata Mesmo conhecendo esse meu jeito tão marrento Parece que não pensa e me provoca Sabe que eu sou ciumento Se não fosse meu ciúme Se não fosse meu ciúme Eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho Você não tava aí sofrendo Até quando, até quando A gente vai ficar assim Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer mas não consigo E você aí chorando Louca pra voltar comigo Até quando Até quando A gente vai ficar assim Prazer ter aqui comigo Meu amigo, meu irmão, Luan Estinizado No meu projeto, Zezo de Marimá Eu que agradeço pelo carinho A honra é minha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vir a relaxa Temporal apaga o fogo Por que você dá uma olhada nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê dovelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Me ajuda aí Luan Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito não tô aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise um sacolinho Pra perceber o quanto Ainda te amo Ei Luan Obrigado por ter vindo comigo Esse problema Foi uma conversa que eu tive lá em casa Oi maixão A seresta mais sofrida do Brasil E para em bar Agora vai comigo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Vai Luan Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise um sacolinho Pra perceber o quanto Ainda te amo Zezus de Barimbaco Não é estilizado Tem que respeitar essa mulher Caiu Tropeçou Tropeçou Levantou Seguiu Chorou Mas ninguém nem viu Nasceu para superar Sem reclamar Nada Nesse mundo Nesse mundo a faz desistir Foi treinada pra seguir Deu um tempo no amar Sabe se valorizar Porque é Mulherão da porra Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar No frio ou no calor Mulherão da porra Mulherão da porra Que acorda cedo e vai E da vida quer mais Do que morrer de amor Se a vida te oferece flores Ela esconde suas dores Se arruma, maquia e sai Do salto ela nunca cai Gosta de se vestir e se portar É sexy sem ser vulgar Sabe onde quer chegar Simplesmente ela é Mulherão da porra Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar No frio ou no calor Mulherão da porra Mulherão da porra Que acorda cedo e vai Que acorda cedo e vai Que da vida quer mais Do que morrer de amor Tem que respeitar Gasson Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza E traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Outro homem em meu lugar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Em mim tanta tristeza Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Meus amigos de par, é hora de ir Não dá pra vingar, queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me bebedar de amor, cair nos braços eu O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto com o coração Seu corpo tem calor e me aquece Seu beijo me enlouquece, mata de paixão Meus amigos de par, é hora de ir Não dá pra vingar, queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me bebedar de amor, cair nos braços eu Nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor e me enlouquece Seu beijo me enlouquece, mata de paixão Suspenda a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me bebedar de amor, cair nos braços eu O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor e me enlouquece Seu beijo me enlouquece, mata de paixão Seu corpo tem calor e me enlouquece, mata de paixão E tu que acreditavas Mandar em todo mundo Por isso nunca foste capaz de perdoar Cruel e desalmado de todos tu teria Hoje imploras carinho até por piedade Aonde está teu orgulho, cadê tua coragem? Tu hoje estás vencida e floras caridade Já vês que não é certo amar sem ser amado E assim tô derrotado E assim tô derrotado Que lastima me dá Maldito coração Maldito coração Me alegras que tu sofra Que implore que te humilhes Assim frente a esse amor A vida é uma roleta E que apostamos tudo E a ti sempre foi dado O direito de ganhar Mas hoje a tua sorte Falta ou não vai chegar Falhaste coração Não voltes a jogar Maldito coração Me alegra que tu sofras Que implore que te humilhes Assim frente a esse amor A vida é uma roleta Em que apostamos tudo E aqui sempre foi dado O direito de ganhar Mas hoje a tua sorte Falta ou não vai chegar Falha de coração Falha de coração Não voltes a jogar Não voltes a jogar Não voltes a jogar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto